Ah, é isso do PRODAG Sojero, na kukesa wina Abele, na kukesa wina Gymnase, na kukesa wina 3 vozi, na kukesa wina Geneni matweni, higuni saka chelo Geneni matweni, higuni saka chelo Telefone Estudio, eui na mui kuli saco Telefone Estudio, eui na mui kuli saco Na mui kia sanguí, na mui kia sanguí Na mui kia sanguí, na mui kia sanguí Ixama sigo chidolejo, kameyamu chalago chegis Amasa uen, amasa uen Ixamald, amasa, amaa', ayoi indian Ixamald, amasa, amasa, amaa' Ixamald, amaya alde iman Ix 전에 seca el solchero satak Ixiane angasa colchero satak O que é isso? 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 O que é isso?